Música Oi meus amores, tudo bom com vocês? Já estou tentando há uma hora iniciar o vídeo, mas está todo mundo aqui E o da minha cara Então enfim, estou iniciando mais um vídeo para o canal E hoje eu estou aqui na minha mãe, como eu falei Hoje é dia de fazer as coisas para decorar a minha salinha E quem que vai me ajudar, na verdade, minha mãe já até começou E eu vou mostrar para vocês o que eu comprei para a gente fazer as decorações da sala O caso aqui é emborrachado, EVA, não sei como vocês falam aí E esse aqui é no tom claro, porque esse ano o tema da minha sala é chuva de amor, chuva de bênção Então, a gente foi na rua e minha mãe, ó E compramos emborrachados Aí aqui tem branco Azul E outra coisa, vocês perguntaram do meu pai, ele está aqui, tá gente? Porque ele sumiu, mas já está aparecendo Estão pedindo já Vou mostrar para vocês Então gente, ó Comprei esse emborrachado aqui Em glitter, eu só comprei 3 Porque custou 4,50 4,50 cada um Muito caro Aí comprei branco, azul e dourado Agora esse aqui custou 1,60 Então tem rosa, roxo, verde, preto Agora esse aqui e o branco eu comprei por metro Foi 8,20 Mas como não tinha dessas cores, eu tive que comprar menor Caro, tudo muito caro, gente Minha mãe já está começando a cortar ali Minha mãe já está começando a cortar ali Minha mãe já está começando a cortar ali Tchau. 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 Gente, cheguei na minha mãe, acabou que eu passei no mercado com o Fábio, que ele quer que eu faça macarrão e nós fomos lá comprar. E eu já adiantei uma parte com a minha mãe, o restante eu vou continuar amanhã, quinta-feira, eu já volto a trabalhar, vou trabalhar quinta e sexta. Então algumas coisas eu vou usar o tempo lá, né, porque ainda não começou as aulas, então pra passar o tempo eu vou ocupar a minha cabeça. Mas ó, já cortei minha mãe praticamente tudo, então falta bem pouco. Mas aí amanhã, no claro, eu vou mostrar detalhadamente pra vocês. É que lá na minha mãe ficou um pouco escuro, mas também... São que horas, Fábio? São exatamente 10h40. Já são 10h40 da noite, então... Ainda mais pra dia. Na verdade, gente, a janta já está pronta, mas o Fábio inventou de comer, como sempre, coisas que eu vou ter que ir pra cozinha. Porque eu me programei pra chegar nesse horário e ter janta pronta, eu não precisar fazer isso que eu tô fazendo agora. Mas enfim, vou... Primeiro dia eu vou dormir daqui a pouco. Vou dormir aqui e amanhã eu apareço pra continuar esse vlog aí pra vocês, tá bom? Tchau! Oi, meus amores, tudo bom, gente? Mais um dia. E hoje vamos adiantar mais algumas coisas. Vou continuar o vlog de preparativos, né? Pra minha volta às aulas. E por aqui já temos uma casa totalmente organizada. Hoje eu acordei inspirada. Já arrumei tudo. Ó. Tudo organizado. Tudinho. Já tem almoço pronto. Estão na geladeira, né? Porque tá meio quente aqui, ó. Tudo em paz. Um ventinho aqui, ó. Delícia, entrando pela janela. Ó. Quarto ok. E, gente, vocês não sabem o que aconteceu. É... Eu tenho duas gatas, né? A Jade e a Pretinha. E muitas pessoas perguntaram até em relação onde elas estavam. Elas ficam aqui dentro de casa, mas elas saem, elas passeiam, enfim. Elas dão as voltas delas quando elas acham necessário. Mas elas têm o costume de dormir aqui dentro de casa. Só que toda manhã elas gostam de sair. E aí elas saem e dão as voltas. Só que, gente, numa dessas andanças aí da Jade, que foi a minha primeira gatinha, né? Que apareceu aqui em casa. Ela cruzou, engravidou e a gente nem se atentou. A barriga foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje, gente, ela pariu seis filhotes. E, detalhe, eu achei ela tava muito estranha. Hoje ela ficou deitada aqui no tapete. Como de costume, só que ela tava muito inquieta. Eu achei, assim, muito estranha porque ela não tem esse comportamento. E aí, de repente, só que ela fica meio agitadinha quando ela quer sair, né? Pra dar uma volta. E aí, gente, quando eu soltei ela, ela foi ali pra varanda. E o que que ela fez? Teve os filhotes. Eu tive que correr pegar um lençol meu pra colocar, porque ela não tava deixando. Eu colocava ela aqui dentro de casa e ela saía. Eu colocava ela aqui dentro de casa e ela saía. Eu nunca tive essa experiência, porque, assim, eu não adotei a Jade. Ela simplesmente foi abandonada e a Ana entrou no meu quintal e não quis sair mais. Então, eu não tenho experiência, assim, muita experiência com gato, né? E eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu arrumei esse lençol meu. E ela tá bem quietinha, tadinha. Ela tá cansada, porque foram seis filhotinhos. E aí, no total, ela colocou dois pretinhos. E quatro, que é do mesmo tom que ela. E agora ela tá aqui, gente. Eu tô com uma peninha dela. Agora, a pretinha, ó, que tá aqui, ela vai ser castrada. E a Jade também, mas, infelizmente, eu tava esperando o tempo certo que eu levei no veterinário pra poder castrar. E nesse intervalo, não deu. E desses seis filhotinhos que ela teve, é um pretinho e um dessa cor aqui, da cor dela. São macho e tenho quatro fêmeas. E, gente, sinceramente, eu nem sei o que fazer. Eu tô com uma dozinha dela e deles, né? Que eles são bem fofinhos. Porque ela tá cansada, gente, ó. Tadinha. Minha pretinha tá aqui. Tá sendo uma boa tia. Tá aqui, já lambeu, já foi, já voltou. Mas, no geral, eu tô com peninha da Jade. Gente, eu fui pega, assim, de surpresa. Eu ainda tô extasiada. Tive que ajudar ela, porque também foi a primeira vez dela tendo filhote. Então, ela ficou muito fraca. Mas, agora ela tá melhor. E, gente, eu nem sei o que eu vou fazer com os gatinhos. Porque eu não tenho condição nenhuma de ter, né, oito gatos. Porque eu já tenho ela, já tenho a pretinha e mais seis filhotes. Eu vou ver se eu consigo um lar pra cada um. Mas, só também quando eles ficarem maiorzinhos. Porque agora eles estão mamando, né, gente? Até eles terem uma independência, eles vão ficar aqui com a gente. Então, gente, eu coloquei tudo aqui na cama. Pra vocês terem uma ideia, basicamente. Mas, eu ainda não, nem cheguei a comentar com vocês. Esse ano, eu vou fazer quatro murais, quatro painéis. E ainda falta fazer o cantinho da leitura. Fora o mural principal, que é o mural de boas-vindas. Mas, tudo baseado nesse tema de chuva de bênção, chuva de amor. Duvenzinha com coraçãozinho, com carinha. Eu ainda tenho que fazer carinha, dar a vida, fazer os corações caindo. Mas, daqui vocês já vão ter uma ideia. Pra vocês entenderem um pouco do que eu tô falando. Então, vamos lá, gente. Gente, esse aqui é os aniversariantes. Então, em todas essas nuvenzinhas aqui, vão ter rostinhos e corações pequenininhos caindo dele. Então, aqui vai tá caindo. E aqui em cima vai ser aniversariantes. O que é que eu fiz? Aqui é um guarda-chuva. E que ainda falta fazer o cabinho. Dentro do guarda-chuva tem uns corações pequenos. E aí vão sair do guarda-chuva cinco corações de cada lado. Esse aqui é o calendário. O que é que vai acontecer? Aqui é um balãozinho, como se fosse um balão de coração. Aqui vai vir escrito calendário. Aí aqui vai ter um rostinho, corações caídos. E aqui eu vou fazer trinta e um corações. Essa nuvem grande aqui, ó. São duas nuvens. São as nuvens principais que eu vou colocar. Assim, uma nuvem aqui, outra aqui. Um arco-íze. Sejam muito bem-vindos. Que alegria ter vocês aqui. E um guarda-chuva gigante. E aonde vai cair a chuva, né? Vai ter cheio, cheio de coraçãozinho aqui na borda. Que vai ser o emborrachado. Que eu irei utilizar pra dar vida a tudo isso que tá na minha cabeça. Mas por enquanto vocês já podem ter uma ideia do que tá rolando por aqui, né gente? E agora eu vou almoçar. E depois eu vou me dedicar só a isso. Aí volto pra poder gravar mais um pouquinho pra você. E aí 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 um painel, agora só vai ficar faltando por os números no calendário e aí eu vou mostrar pra vocês o restante eu vou continuar amanhã, mas aí é assunto pra outro vlog mas vou mostrar como é que eu finalizei, como é que tá a bagunça aqui no quarto ó gente é assim que se encontra meu quarto nessa zona total aqui são os emborrachados que eu ainda vou utilizar aqui como eu mostrei pra vocês eu pensei que eu ia dar tempo de conseguir dar uma ajeitada nele, colar, mas me dediquei só ao calendário aí o calendário aqui foi como eu falei, ó, cortei as letrinhas, coloquei aí aqui tem o balãozinho balãozinho, as duas nuvenzinhas, coloquei o lacinho e aqui vão vir os números do calendário de 1 a 30 falta eu apagar o lápis aqui e fazer uns detalhezinhos ainda já tô ficando apaixonada vou colocar uma bochechinha rosinha aqui e agora, gente eu vou guardar essa bagunça pra continuar amanhã porque já tá começando a escurecer daqui a pouco são 7 horas na verdade, ó já são 6 e 21 não sei se vocês vão conseguir ver já tá escurecendo tenho que ver janta por hoje fica só isso então, gente, tô vindo finalizar esse vlog pra vocês, né? mais um vlog pra poder atualizar as coisas do meu trabalho que eu tô fazendo e eu prometo que assim que eu for fazendo outras coisas eu vou gravando pra vocês agora eu tô aqui editando o vídeo já comendo uma pipoquinha que o Fabio fez pra mim e ele tá ali, ó, jogando videogame e hoje quem vai fazer a janta? nem acredito vou até gravar pra vocês porque é milagre uma coisa dessa acontecer e a gente tem que deixar registrado, né amor? então é isso, gente um super beijo e até os próximos vídeos tchau e eu conto com vocês aqui amanhã pra ver o vídeo dessa pessoinha aqui cozinhando que assim, se vocês conhecem o casal mediam, conhecem o papo o que vocês acham que ele vai cozinhando? não destoem deixa eles adivinharem tá bom? tá bom?